E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no Youtube Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do momento exato que eu esteja postando os vídeos aqui no Youtube Então pessoal, hoje graças a Deus estamos aqui mais uma vez começando mais um vídeozão aí para vocês Espero que vocês gostem, espero que vocês comentem, compartilhem aí e também deixem aquele likezão aí para nós Certo pessoal? Então antes de mais nada pessoal, eu quero informar para vocês que ontem eu fiz um vídeo sobre esse cidadão aqui Sobre esse motor e basicamente o mesmo vídeo de hoje Porém, ontem o meu telefone ele... Digamos assim que eu soltei, dei pause no telefone quando eu fui retomar a gravação de novo A gravação estava seguindo, certo? E aí ficou um vídeo, achei que o vídeo ficou bacana, mas com alguns detalhes que a gente resolveu remover o vídeo de ontem Então o que que acontece? Analisando os nossos analíticos, a gente vê que 90% da nossa visualização geral do canal não é inscrito, certo? Então o que que isso quer dizer? Esses vídeos que a gente faz é diretamente para nossos inscritos e também para aqueles que queiram ou não ser inscritos do canal Porém, a gente tem que ter bastante sabedoria e bastante entendimento e tentar ver além dos olhos, certo? Então por esses critérios, talvez vocês não entendam bulhufas do que eu esteja falando Onde nós, assim que eu postei o vídeo já teve 30 e poucas visualizações e eu acabei removendo o vídeo aí Mas vamos ao vídeozão de hoje Hoje eu vou estar falando para vocês de um motor Intermotors, dois tempos, 50 cilindradas Para quem acompanha o canal, vai se lembrar da onde saiu esse motor aqui Certo? Eu já tinha desmontado ele todo, eu já tinha mostrado como desmontar Então vamos desde o início Para remover o tanque são 4 parafusos Utilizando uma chave 13 Remove esses dois superior e esses dois inferior aqui, certo? A carenagem, tem que ter um cuidado na hora de remover a carenagem Porque a carenagem tem mais 4 parafusos aqui embaixo, certo? E aí o que que acontece? Quando for retirar a carenagem, tem que retirar a vela Só que muito cuidado ao retirar a vela e remover a carenagem Porque às vezes cai alguma coisa lá dentro, porque o cilindro está aberto E acaba danificando o pistão e cilindro aí do motorzinho Então retire com muito cuidado e recoloque a vela de novo, certo? Essa peça aqui é a vintoinha, certo? Essa vintoinha faz o fluxo de ar Ela puxa o ar do motor através da ventilação frontal aqui, certo? O ar é sugado por aqui Forçado dentro do defletor Fazendo com que o motor trabalha na temperatura que foi projetada para trabalhar Muitos clientes, muitos amigos, muitos conhecidos aí do Youtube Às vezes entram em contato conosco E relatam que estão usando sem o defletor Sem essa carenagem Essa carenagem não pode ser removida Não pode nem se fazer o motor funcionar sem a carenagem Falando em vida útil do motor, certo? Se você estiver com o motor aqui Com a mistura correta do óleo e trabalhar sem a ventilação Se o motor fosse durar um ano, ele vai durar meio Se ele fosse durar dez, ele vai durar cinco Por quê? Porque não se refrigera O motor estacionário, ele foi desenvolvido para trabalhar em compartimento sem ventilação Porque ele se auto-refrigera Então ele faz a sucção do seu vento e refrigera o motor Por isso não pode trabalhar, seja ele dois ou quatro tempos Sem o defletor E a vintoinha, pessoal Logo atrás da vintoinha Para remover a vintoinha A gente vai utilizar uma chave 24 De soquete, pode ser biela também E para remover a carenagem Ela tem mais dois parafusinhos Chave 10mm Ou seja, parafuso M6 Certo? Às vezes o pessoal também coloca Nesses buracos aqui Nesses quatro buracos Parafuso polegada aí Sem abrir rosca E passa Só o parafuso no lugar E fica um quarto Porém ele fica sem resistência Porque não tem fio de rosca o suficiente Para aguentar o funcionamento Então acaba danificando Todos os parafusos aqui Eles são Se tratando da carenagem Eles são milimétricos Então não é polegada E uso de cima Às vezes quando espana Também o pessoal Bota o 516 No lugar do M8 Porém O M8 Ele é um pouquinho menos Que o 516 Que também dá o mesmo problema Das rosca aí Então removeu a vintoinha Removeu o volante Tem vídeo aí no canal Mostrando como eu removo o volante Como deve se remover o volante Do jeito correto E como dá para se remover também O volante De uma forma errada Botando em risco A ponta do virabrequim Do seu motor Tem vídeos anteriores aí no canal Onde eu mostrei Um vídeo Que eu quebrei Uma ponta de virabrequim Certo? Então Tem bastante vídeo aí no canal Graças a Deus São quase mil vídeos no canal Então Cada vídeozinho A gente vai largando um pouco Até A gente ir falando Porque Se a gente for falar Somente de mecânica Somente de elétrica Do motor Em um vídeo Não tem como Em dez vídeos Não tem como Então Para quem quer Aprender Para quem quer Ter um pouco de conhecimento Para fazer as manutenções Do seu motor Assista os outros vídeos Que tem no canal Porque a mecânica É uma ciência exata Então Não tem como Eu reportar Somente Num vídeozinho De quinze minutos De trinta minutos Todo sobre esse motor Certo? Então Aí a gente Ontem estava falando Também Sobre platinado Certo? O platinado Ele nada Caiu uma chave Mas não dá bola O platinado Ele é Esse cidadão Aqui Esse cidadão É um platinado Como ele funciona? Ele funciona Fazendo esse movimento Certo? Essa bolota Do motor Aqui Tem uma bolota Ali Que ela Oval Ela não é um circo Ela é oval Então Tem o ponto Do motor Tem o ponto Do bobinado Para que No tempo certo Ele faça A abertura E o centelhamento Na vela Então É o platinado O condensador E a bobina De força Aí Esse modelo Aqui Vai mais uma bobina De ignição Em cima Certo? Esse outro modelo Aqui não A bobina de ignição É juntamente Com a bobina De força Tudo junto Aqui Então O que que acontece? Para regular Desmonte Faça A limpeza O lixamento Do platinado E faça A regulagem A regulagem Basicamente É Não existe Medida exata Cada motor Vai dar Um espaçamento Por que? Cada motor Ele tem um desgaste Diferente Então Para se falar Em Abertura De platinado Nós temos que falar Em A folga Do motor E Todo motor Usado Ele vai ter Uma folga Mais do que os outros Certo? Então por isso Que muitos platinados Não dão Regulagem O indicado E por isso Que muitos Também não Conseguem Resolver A regulagem Do platinado Aí E aqui embaixo Pessoal Existe uma bobina Trifásica Por que trifásica? Porque ela tem Três fases Aí No bobinado Então Aqui Nesse outro Bobinado Aqui A gente tem Uma bobina De uma fase Só Certo? Ó Pra vocês Verem aí Como é que é O bobinado Lá Esse motor A gente vai fazer Uma limpeza Nele Total Vocês que Acompanham o canal Aí sabem De onde é Que é esse motor Eu já fiz Duas limpezas Nele Agora removi O motor Para fazer Uma manutenção Top Das galáxias Aí E aí Eu vou deixar Esse motor Que nem todos Os vídeos Saem Da oficina Todos os motores Saem pegando Perfeitamente Tu vai ali Tu dá Uma Duas Puxadas Exagerando Quatro Puxadas Qualquer motor Tem que funcionar Não importa A marca Não importa Se é dois Tempo Ou se é quatro Tempo Exagerando Que nem eu digo Quando a gente Vai se extrapolar O motor Que já tiver Meio desgastado Cinco Puxadas De corda Se ultrapassar Cinco Puxadas De corda O motor Está com algum Problema Mecânico Ou tem algum Problema No Parte do Operador Digamos assim De quem está Fazendo o manuseio Do motor Então o que acontece Amanhã eu vou fazer Um vídeo Acredito eu Que desse motor Ou na sequência Na semana aí Vou limpar tudo E vou mostrar Para vocês Como eu vou montar Ele E como eu vou Regular o platinado Certo Então Quem não acompanhou Os outros vídeos Acompanhe Para vocês Terem um entendimento Desses motores E aí Assista o vídeo De hoje E o próximo vídeo Também Eu vou botar Talvez o mesmo Título Para nós Poder Fazer Ele funcionar 100% E vocês Vê O que a gente Vai fazer Então esse foi Mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like Para nós Tenham todos Uma boa noite Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau